Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, esse podcast um pouquinho diferente, que é o Vovó Fofuxa pelo Mundo. Estou eu, Wagner, e a Vovó Fofuxa, que vou apresentar países pra vocês. Ah, é? É. Eu achei que eu estivesse vindo aqui pra tomar chazinho. Chazinho? A gente vai tomar chazinho. A gente vai tomar chazinho, então... Uhul! Mas, você sabe que a sua neta trouxe você aqui... Trouxe, eu já lá trouxe. Porque você é muito viajada. Ai, é verdade, ela contou pra você. Ai, eu adoro, gente. Eu amo viajar, passear, além de contar história, né, que eu gosto de contar história. Pra quem não me conhece, né, a sua vovó Fofuxa gosta de contar história, bagunçar, mas eu gosto de viajar também. Então, e aí, nós vamos fazer o quê? Falar sobre os países. É uma boa ideia. Não é? Aham. Porque você gosta de contar história. Eu gosto de contar história. E gosta de viajar. Gosto de viajar. E aí, a gente pode falar sobre todos esses países que tem no mundo aqui, ó. Todos, todos? Mas não dá pra falar tudo hoje. Ah, a gente vai falando. Ah, vai falando? É. Tá. O Jefferson tá aqui, ele falou que não quer nem almoçar hoje. Sério? Vamos fazer um monte de bagunça. Ah, gostei. Assim que eu gosto, viu? Então, qual país, assim, que você viajou, que você quer falar primeiro, vovó? Deixa eu ver. Vamos fazer assim, igual aquele pessoal que viaja, faz rodar assim, rodar... Segura aí. Roda, roda, e onde parar a gente vai... No Japão? Japão. Pra cá? Ah, é verdade. Deixa eu mostrar pra pessoal, né? Gente, Japão. Cadê o Japão, Wagner? Não tô enxergando aqui. Aqui, ó. Cadê? 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 Tchanam! Por quem será o Japão, hein, gente? Que a gente vai começar por ele. Porque nós estamos em açaí. E açaí, opa, tem uma população, né? Muito grande aqui, muito importante. Então, a gente escolheu, tá, gente? A gente fingiu... Não deu pra perceber, né? Que a gente fingiu que escolheu, assim, aleatório. Eu acho que foi a sorte, não foi? Foi a sorte, foi a sorte. Mas você sabe, Wagner, foi, assim, uma viagem muito gostosa que eu fiz pro Japão. Sério? Aham, é meu sonho conhecer. Ah, é muito gostoso, assim, já desde Tóquio. Nossa, cerejeira, gente, a coisa mais linda, que cheiro gostoso. Nossa. E aqui em Açaí tem um monte de característica japonesa. Tem hora que a gente acha que tá no Japão também. É verdade, tem o templo, né, bem em cima, assim, né, na colina. Tem também os portais, né. Os portais, aqui tem igrejas, igrejas com características do Japão também, cultural, né, comida. Tem um monte de japonês também? Comida é bom. Comida é bom, né. Comida é bom, é. Falar em comida, diz que a gente vai ficar até a hora do almoço, né, hoje gravando. Depois vou comer tempura. Nossa, tempura? Tempura, porque é oriental. É oriental. É, é uma das coisas, né, mais gostosas, eu acho, assim, da culinária, né, japonesa, né, oriental. Sushi, sashimi. Eu não como carne, mas... Ah, sushi vegano. Vegano pode. Com tofu, né. É verdade, fica gostoso. Isso, uma delícia. A gente vai adaptando, né. É que aqui no Brasil a gente adapta tudo, né. Aham. É, nossa. Não, tem sushi de doce de leite com queijo. Queijo. É. Mas você sabe como que eu consegui ir pro Japão? Como? Eu ganhei um... No meu baú... Eu ganhei. Aí, se eu falar errado, você me corrige, tá, Jefferson? Um daruma. Daruma. Aí o daruma é um bonequinho, né, que você faz assim, você pinta um olhinho e faz um desejo. Aí, quando realiza esse desejo, você vai lá e pinta outro olho. Que legal. Pode ver que tá até pintado com tinta diferente, né, porque foi... Demorou, viu? E esse daqui eu tinha ganhado, daí eu fiz esse desejo e realizei. Nossa. Ah, eu vou arrumar um pra mim também. Arrumo pra você, ó. Funciona. Pra eu viajar. Eu quero conhecer o Japão. Não fui ainda pro Japão. Então, tem que ir aproveitar, né, já que você já conhece bastante da cultura, né, por morar aqui em Açaí, então dá pra você aproveitar e conhecer. E eu vou fazer algumas perguntas. Pra quem tá assistindo a gente de casa, vocês tão assistindo a gente de casa e não sabe o que tá acontecendo aqui... Ah, é? A gente não falou. A gente não falou, a gente só foi conversando. Verdade. É. E o programa é assim, né? Eu falei pra você... Eu nem emoção. Quando você veio no meu programa, vovó, você viu que a gente tem roteiro, mas não segue roteiro. Ah, mas é roteiro feito pra gente não seguir. É. A gente não pode contar. A gente só entrega pra Bárbara o roteiro pra ela ficar feliz que tem roteiro. Não, a gente segue. A gente faz tudo. Não na mesma ordem. A gente faz tudo. Não na mesma ordem. Mas nós... O Vovó Fofuxa Pelo Mundo, que é... Vocês tão assistindo aí, tão vendo a logo aqui da vovó tricotando ali, né? O programa Vovó Fofuxa Pelo Mundo, a vovó vai contar por todos os países, assim, que ela foi passando, contar as características desses países. Porque ela é bem viajada, hein? Dos mais de 190 países que tem pelo mundo, ela viajou por todos mais de uma vez. É verdade. É verdade, né? Então, ela conhece tudo de lá. Da cultura desses países, né? Da culinária, das histórias. Então, você viu que ela falou o nome do bonequinho aqui. Como é que é o nome do bonequinho? Daruma. Daruma. Tá vendo? Ela conhece até um pouco da língua desses países, né? Um pouquinho. Um pouquinho. Nem de todos. Porque são muitos países. Então, ela veio e trouxe esse programa pra cá, pra TV Vale do Sol, pra contar um pouquinho da história desses países. E você que tá acompanhando a gente aí, segue a vovó Fofuxa no Instagram. No Instagram, no YouTube. No YouTube. Segue o Vale do Sol também. Também. Tá? Porque, assim, se você seguir, quem sabe em algum momento tenha um sorteio. De quê? De livro? De livro. De livro é bom, né? É. Aham. Então, pode ser que tenha em algum momento. Em algum momento. Então, tem que assistir aqui o programa e seguir nas redes sociais também. E ficar atento, porque, de repente, vai que pra essas regras, o sorteio, tem alguma coisa que a gente falou aqui, de repente, qual era mesmo o nome do bonequinho do primeiro episódio? Qual? Não, não, não. Então, tem isso. Então, tem que ficar atento. E nesse episódio de hoje, a vovó vai escrever a sua jornada pelo Japão. A Terra do Sol Nascente. Verdade. Verdade. E aí, por que a gente escolheu o Japão hoje? Foi o sorteio. Vocês viram que a gente rodou aqui o Globo. Originalmente. Mas também pra falar um pouquinho sobre a cultura dos colonizadores aqui de açaí, né? Então, a maioria... Tem um grupo muito grande de descendentes japoneses que vieram há muitos anos atrás. Então, aí, quem... Até assistindo o meu programa lá, a gente já conversou sobre isso também, há um tempinho atrás, tá? E aí, eu vou fazendo pergunta pra vovó e ela vai respondendo. Ou não. Também. Porque ela, assim, ela não segue muitas regras aqui, não. A gente vai conversando, gente. A gente vai aprendendo juntos, né? Vovó, você já foi pra Tóquio? Então, foi a primeira, né? Porque eu já cheguei em Tóquio. O avião parou lá em Tóquio. Pousou lá, até aterrissou lá em Tóquio. É uma cidade muito bonita, né? É moderna. Nossa, o lugar moderno. Todo chique, informatizado. Mas as pessoas são muito acolhedoras também. É? Aham. Nossa, isso eu não sabia. Que legal. Ah, eu achei. E Tóquio, você falou que Tóquio é muito tecnológica. Sabia que tem uma característica com açaí? É? Aham. Tóquio tá entre as cinco cidades mais inteligentes do mundo. E açaí também. E açaí também. E açaí também, né? Fiquei sabendo da notícia. Fiquei muito feliz. Então, não é pra todo mundo, né? Não é à toa que a gente escolheu logo o Japão. Porque as características também tem com o Brasil. Modernidade, né? É uma metrópole. Sim, gigantíssima. Nossa, muita gente. Muita gente. Mas o Japão tem muita gente, né? Pra todo lado, né? Tem. E é grande o Japão? Ah, depende do ponto de vista. Se a gente comparar com o Brasil, que é grandão, zonzonzão, aí o Japão é um pouquinho menor. Um pouquinho menor. Só que tem mais gente, né? Tem muita gente. Porque é tudo muito ocupado, né? Muito bem ocupado, vamos colocar assim, né? Então é por isso. E os arranha-céus? Gente, gigantescos, né? Porque se a gente vê também a economia no Japão, uau, é uma potência, né? Então, assim, acaba sendo uma construção ali social, né? A necessidade do arranha-céu, né? Dessa movimentação, dessa circulação de pessoas, de dinheiro, de tudo, de produtos, né? E eu tenho uma dúvida minha, assim, eles são tão educados como a gente percebe? Porque falam que japoneses são muito educados, né? São, hein? Eu achei, assim, nossa, extremamente polidos, né? Educados. Aquela coisa, né? De não invadir o espaço do outro, assim. Aham. Muito legal. Porque eu vejo muito o japonês na organização. Extremamente. Na limpeza, não é? É, e eles têm uma coisa muito, assim, que é legal, que eu acho que, né? Tudo que é legal, a gente tem que admirar e tentar fazer também. Isso da organização, igual as escolas também, os alunos, as crianças ajudam na organização da escola, né? Da sistematização das coisas, assim. É muito legal isso. Porque, afinal de contas, a escola é da criança, ela faz parte ali da criança. Assim como a nossa, né? A casa. Então, é uma extensão mesmo da casa, né? Das crianças. Todo mundo ajuda a arrumar, organizar. Ah, é lindo de ver. Ui. Ó, tá vendo? Você, criança, que tá assistindo a gente, tem que ajudar a mamãe e o papai a arrumar a casa, hein? Afinal de contas, você mora nessa casa, né? Exatamente. É, mamãe e o papai não é empregado de você, tem que ajudar. Exato. É. E o que você achou sobre o jovem se vestindo de maneira criativa? Tipo cosplay, assim? Cosplay. Aqueles cabelos, né? Ah, é muito legal, gente. É a cultura, né? A cultura pop ali. Isso é muito legal. Eu acho, eu sou suspeita, né? A minha netinha, Lô, de vez em quando faz cosplay, assim, também. É muito legal. Porque é uma manifestação artística, cultural, de geração também, né? É uma forma... Porque quando a gente é jovem, ao mesmo tempo que a gente quer pertencer, a gente quer ser igual. Todo mundo, a gente quer pertencer a um grupo, a gente quer ser diferente, né? A gente quer mostrar que a gente tem personalidade, né? Então, isso é muito legal no jovem japonês. A gente vê isso, né? A personalidade deles ali, a flor da pele. Eu acho lindo isso. Principalmente em Tóquio, assim, você vê no meio, assim, da rua. E eles usam no dia a dia essas coisas. Eu acho legal. Eu acho que só na escola daí que não pode, né? Porque na escola você tem que manter tudo certinho, né? O cabelo certinho, unha certinha. Mas na vida cotidiana, tirando a escola. Eu vejo isso porque aqui teve uma festa da cultura japonesa. E aí os jovens vieram e começaram a usar essas roupas, todos os coloridos. Teve até concurso. Ai, que chique! Você podia ter vindo, vovó. Verdade. Eu vou me organizar pra próxima vez. Pra próxima vez você vem pra ganhar. Imagina, vim de cosplay. Legal. Qual cosplay, assim, você escolheria? Ah, eu vesti. Agora você me pegou. Deixa eu pensar. Ajuda, deixa eu ver. Deixa eu pedir ajuda pros universitários. Não sei quem combinaria comigo. Não sei. Não sei também. Também não sei. Ah, mas de repente de algum desenho animado, de alguma coisa assim. É. Sei lá, Pikachu. É todo amarelinho, né? Tem um chapéuzinho, assim. Acho que ia ficar legal. Você que tá assistindo a gente, dá dicas aí lá nas redes sociais da vovó. Qual cosplay ela poderia se vestir? O que será que combina com uma vovó, hein? E quais tradições? Tirando essa da modernidade, quais tradições? Ou tem alguma coisa que você trouxe no baú aí pra gente? Tem. Agora eu vou sofrer pra falar o nome desse gatinho. Manekineco. Ah, esse é bem tradicional também. Aí ele tem... Agora eu só não sei o lado certo. Mas eu sei que aí você coloca, por exemplo, na frente da loja. Ele é um gatinho que tá coçando um olhinho, assim, né? E parece que ele tá dando um tchauzinho, assim, né? Aí você coloca na frente da loja, do estabelecimento pra atrair o cliente, né? Atrair coisas boas pra loja, prosperidade. Aí tem uns que eles têm a mãozinha direita pra cima e tem uns que ele tem a mãozinha esquerda. Que a gente vê mais no comércio. É a esquerda, né? Se não me engano. Tô pedindo ajuda pros universitários daqui do lado. E esse meu, ele não tá com a mãozinha erguida, mas ele tá muito fofinho. E olha, ele veio direto do Japão. Esse veio do Japão. Esse outro também, Daruma veio também. Mas esse também veio e foi um presente que eu ganhei de uma amiga. Olha, que legal. Né? Descendente, né? Ela me deu de presente. Ah, esse daí é aqueles gatinhos que ficam mexendo, né? É. É que esse não mexe, né? Mas tem aqueles que ficam mexendo a mão. É, e fica parecendo que tá dando um tchauzinho, né? É a coisa mais fofa. Deixa eu ver aqui. Oba! Então, ó. Ó lá. Ó, pronto. Agora vai aparecer tudo. Ah, tem que aparecer, né, gente? Tem que aparecer. É, a gente tem um monte de coisa aqui. Sim, porque o que será que sairá do baú da vovó? Esse baú é mágico. Pra quem assistiu Harry Potter... Harry Potter é a fichinha. É, então esse baú aqui é o baú... Ele era da Hermione. Então, assim, cabe muita coisa aqui dentro. Cabe. Então, pra quem assistiu... E os templos. Você foi em Kyoto também? Também. O que você achou dos templos? Ah, nossa, maravilhosos, assim, gigantes. Tudo muito detalhado, né? Uma arquitetura muito... Ai, tudo muito delicado, bem feitinho. Porque tudo que é do Japão é tudo muito delicado, bem feitinho. Não sei se vocês já repararam isso. É tudo, né? É um negocinho aqui, um negocinho ali que mostra bem isso. Essa dedicação, esse cuidado, né? Que eles têm com as coisas. E isso é na arquitetura também. É na vestimenta, é na arquitetura. É em tudo, né? Você parece, assim, que tá vivendo um sonho. Andando pelas ruas, olhando tudo. É, eu acho muito legal. Aqui em Açaí tem o castelo japonês. Sim. E tem as igrejas também. Isso. E é algo que parece que vai, assim... É quebrar, porque é delicadinho. Mas é imponente e resiste ao tempo, né? Exato. Esses templos lá de Kyoto, eles estão ali há séculos e séculos construídos, né? Isso, mas também eles têm uma manutenção ali também, né? Que é a coisa do todo dia cuidar um pouquinho, né? Pra que aquilo também siga. Sim. Ah, é muito legal. Legal, legal. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, aqui tem a cerimônia do chá. Por isso que a gente tá tomando chá aqui. Chá não. Chazinho pra acordar. Bom, cheio de países aqui, ó, gente. Cheio de países. Porque a vovó compuxa viajou por todos esses países aqui. Por todos esses países, porque ela é bem viajada. É porque eu sou professora, gente, de geografia aposentada. Ah, é. O professor de geografia adora viajar. É verdade. Adora viajar. É verdade. E a culinária? Ah, e a culinária é incrível, né? Também tem na apresentação toda essa delicadeza, né? Esse detalhe. Porque a gente come pelos olhos primeiro, né? Então, vem tudo muito lindo, maravilhoso. É a coisa do que a gente chama o slow food, né? Demora tudo pra fazer. Você pega onigiri. É tudo bem feitinho. Tem até, às vezes, uma cerimônia de como você vai comer aquilo. Então, o comer... Não é comer. Ah, eu vou lá e come mata a minha fome. É um momento também de estar em família, né? Então, o cozinhar já é um momento diferente, né? De criar memórias. O fazer a comida. Depois, a forma como comer. A gente falou a cerimônia do chá. Então, eu falo que tudo é um pouco na culinária japonesa. É tudo uma cerimônia, né? Tudo muito bonito, né? Tem uma poética ali no meio, né? Muito legal. Não trouxe comida, gente. Ah, que pena. Eu achei que ia ter. Não. Nossa, essa vovó. Olha, me enganou. Já viu vovó que não faz comida? Eu. Ela só viaja, só viaja. Só viaja, gente. Só viaja. Não, e ela falou que depois que sair daqui, ela vai comer alguma coisa aí pela cidade. Vou. Eu vou ver o que que tem. Vou comparar com a culinária lá, né? Do Japão. Então, eu vou ver se tem sushi, se tem sashimi, se tem tempura, se tem onigiri, se tem tudo isso. Isso que é melhor. Quem quiser mandar alguma coisa pra gente... Olha ele! Pidoncho! Já que a vovó não traz nada de comer e saiba cozinhar, manda aqui no Instagram que a gente busca. Pidoncho! Quem quiser patrocinar a gente com comida também, né, vovó? Com comida, pode patrocinar, a gente não liga, não. Afinal, a vovó veio pra cá porque a primeira vez que ela veio, ela veio porque ela achou que ela ia comer açaí. É, eu fui enganada. E ela tá esperando o açaí até hoje. É, hoje eu tô esperando o açaí, gente. O açaí em açaí. Açaí em açaí. Até hoje eu tô esperando, gente. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos falar do Japão, vai. Qual foi a coisa mais surpreendente que você... Assim, a coisa mais surpreendente que você encontrou, assim? Falou, nossa, isso não tem no meu baú. No baú, acho que não cabe. O pavilhão dourado, que é maravilhoso. Ah, como é que é o pavilhão dourado? É dourado. E é um pavilhão. É lindíssimo, assim, né, de uma arquitetura, assim, maravilhosa. E tem que olhar na cola, gente, o nome do templo. Que é Inkakuji. Ai, meu Deus, não sei se é assim que fala. Acho que é, qualquer coisa o Jefferson corrige aqui. A gente tá com o assessor. O Jefferson é o assessor do Japão. Inkakuji, acho que é mais ou menos assim que fala, né? Porque, às vezes, assim, a gente vê tanta coisa que esquece como é que pronuncia. Depois, vocês me corrigem, coloca aí nos comentários, ensina como é que fala, né, gente? A gente não sabe tudo, a gente tá aprendendo todo dia um pouquinho, né? Mas eu acho que é Inkakuji. Acho que é assim que fala. Acho que é assim que fala. Não sei. E as cerejeiras? Você gostou das cerejeiras? Você falou no começo do programa. Isso, é a coisa mais linda, gente. Principalmente ali, maio, por aí, que é a época da temporada. Fica a coisa mais linda. As pessoas vão pra tirar foto, vão, assim, pra curtir aquele momento. Porque é um período do ano, acho que é uma semana, uma semana e pouquinho, que fica no ápice, né, das flores, assim. Então, é muito lindo. É o cheiro maravilhoso. Nossa, é perfeito. É uma das coisas mais lindas, assim. Aqui em açaí, acho que tem um pé ou outro de cerejeira, mas a gente tem o IP. Que daí ele imita, né, porque ele dá a florada do IP, toda a cidade fica bonita, assim. E depois, daí cai. É assim, é rapidinho também, igual a cerejeira. Bem rapidinho, floresce, aí fica lindo. Depois cai as fases. E depois cai. É. Mas vale a pena, né? Ah, vale a pena. E mesmo quando cai, também fica aquele tapete florido, né, igual a cerejeira que tem, né, tem aquelas, é... Mais cor de rosa. Fica um tapete, né? Um tapete. Fica uma coisa mais linda, gente. Depois aí, quem quiser pesquisar, pesquisa também a foto das cerejeiras no Japão e dos IPs em açaí também. Isso. Ficou bonito. Eles vão ver lá uma foto dos IPs, assim, com o castelo no fundo. Vamos ver que lindo que é. Eu quero tirar uma foto aí. É, deixa eu... Sakura. Eu tô amando o quê, né? Sakura. Que é Sakura, né? A cerejeira. Isso. Hoje você trouxe alguma história, vovó? Ó, eu vou, na verdade, mostrar uma história. Pode ser, pera lá. Então, vamos fazer um... Vou mostrar essa história. Primeiro, minha sombrinha, que eu comprei no Matsuri, quando eu fechei no Matsuri. Olha que coisa. Ó. Ó. Ai, não destrói o cenário. Ai, vovó. Agora eu vou acabar com a iluminação, né? Ai, não tem problema, gente. Ai, o importante é mostrar. Que ajuda aqui. Eu quero, muito obrigada. Eu vou mostrar pra vocês. Não vou, assim, contar... Eu vou falar da história, mas não vou contar. Vamos ver como é diferente. Que é a história da Lia Figas e do William Fraga. Que é, ops, o Segredo da Figueira. E tem tudo a ver com o Japão. Por que que essa história tem tudo a ver com o Japão? Ela já foi contada lá no meu perfil. Depois vocês vão lá, dão uma olhadinha pra aí. Eu vou tirar... E ela está, digamos que, apatralhando um pouco. E essa história, então, é de uma menininha chamada Sara. Que é a menina dos dedos mágicos. Por que que ela é a menina dos dedos mágicos? Porque tudo que ela faz de brincadeira, ela usa dobradura. Que é também, né? Uma das coisas, né? O origami. Uma das coisas, assim, que nós aqui do Brasil nos inspiramos muito, né? Aprendemos, né? Com os japoneses, com os orientais. E ela faz tudo, gente, de dobradura. E um belo dia, nessa história em específico, o vovô dela estava dodói. E aí, o amiguinho dela, o Dudu, o Dudu, falou que ele tinha visto em algum lugar, né? Que tem uma tradição, que existe uma tradição oriental, de que se ela fizesse mil tisurus, que é aquele passarinho de dobradura, tudo ficaria bem. E eis que, então, ela foi lá, né? Pra Figueira, lá, tudo bem. Fez as dobraduras. E quando daí ela saiu da brincadeira, adivinha? O vovô dela melhorou. O vovô ficou bom, ficou bom, ficou bom. Deu super certo, ela ficou super feliz, né? Então tem essa tradição que é muito legal, né? Eu só acho, assim, difícil de fazer, né, gente? É difícil? Olha, ele até olhou, é difícil, é difícil. Mas é muito legal. Até aqui na capa tem um desenhozinho do tisuru. E daí essa historinha tem lá, então, tem no Instagram, tem no YouTube contada, mas eu trouxe hoje a indicação, então, dessa história. Então, é uma história de uma autora lá do Rio Grande do Sul, e que ela, não só esse livro, outros livros também, ela fala de vários países, né? Que é a ideia da gente trazer aqui indicação de leitura pro pessoal depois pesquisar mais sobre o país do dia ou sobre o outro país, né? Vale muito a pena. É isso aí. A dica de hoje. Volta para o baú. Vou fechar o baú aqui. Pra vocês não verem tudo que tem no baú. Que tem muita coisa no baú. Nossa, cabe muita coisa. Eu nem sabia que caberia tanta coisa num baú. Cabe, é mágico. É mágico, baú mágico. E ele tá cheio de, é... Como é que é o nome disso daqui? Selos. De etiquetas, né? De viagens. De vários países que a vovó passou. Por quê? Ela leva esse baú, porque tem... Você sabe que não pode carregar muita coisa no avião. Não. Né? Só que aqui ela coloca um monte de coisa, guarda um monte de coisa no baú, e aí o baú é pequenininho. E o baú não ocupa espaço. Mas o que tem de coisa aqui dentro... Eu acho que deve ter até um sushi de tofu aqui dentro. Ah, tem. Tem, né? Tem. Porque a vovó é vegana. A vovó não come carne. Né? Então deve ter aqui dentro alguma coisa guardada aqui. Vovó, você quer deixar algum recadinho pro pessoal de casa? Ah, gente... Eu quero. Quero falar que hoje, então, o nosso primeiro programa... Nós temos, assim, vários países pra gente falar. Então fica ligadinho, ligadinho, ligadinho. Porque a gente ainda vai falar pelo menos de mais uns nove países. Pelo menos, é isso. Pelo menos mais uns nove nós teremos. Uns nove, assim, logo. Isso. Porque a gente vai falar dos 192 países. Ou quatro. Quatro. Dois, quatro. Vejam aí. Façam o Google aí e vejam. É porque às vezes muda, né? Muda. Aham. Então, nós vamos falar de todos? Vamos, vamos. Vamos com o momento aí. A gente vai gravando aqui. E se vocês forem curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, não é? Isso. Aí a gente consegue fazer de mais países. Porque senão eles vão fazer o quê? Pegar tesoura? Cadê a tesoura? Pegar tesoura. E vão cortar a gente, se não tiver vocês aí ajudando. Exatamente. Então vocês têm que ajudar. Ajuda a engajar, ajuda a engajar. Senão, ó, tesoura na vovó e no Wagner. Isso. Então, sigam lá nas nossas redes sociais. Curtam, comentem, compartilhem com os coleguinhas. Isso aí. E se tiver alguma dúvida, curiosidade, manda mensagem pra gente que a gente vai agregando na bagunça. Se falar bem assim, poxa, tem 192, 194 países e aí eu queria ver um, mas eles não falam ainda, manda lá que a gente pega e às vezes passa esse país na frente, na fila ali, porque tá pedindo, a gente já passa aí na frente. Exato. O pedido de vocês é uma ordem. Exatamente. Tá? Então é isso. Isso. Então um beijo, gente. Não esqueçam de curtir, compartilhar, engajar, etc. Ai, ó. Croquete. É uma croquete. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Corta, corta, corta. Corta, corta, corta. Tchau.